Doce Desejo Preparei sua comida preferida, comprei vinho para uma noite fria Mesmo assim você ainda não quer acreditar Eu nasci pra ser o amor da sua vida Fiz de tudo pra uma linda relação Só falta dar seu passo pra viver essa paixão Doce Desejo Ter você comigo Peça um beijo Que ilusão Pois tá difícil conquistar seu coração Doce Desejo Ter você comigo Peça um beijo Que ilusão Pois tá difícil conquistar seu coração Mandei poemas com um lindo buquê de flor Já fiz canções pra provar meu amor Preparei sua comida preferida, comprei vinhos para uma noite fria Mesmo assim você ainda não quer acreditar Eu nasci pra ser o amor da sua vida Fiz de tudo pra uma linda relação Só falta dar seu passo pra viver essa paixão Oh, oh, doce Desejo Ter você comigo Peça um beijo Oh, oh, que ilusão Pois tá difícil conquistar seu coração Oh, oh, doce Desejo Ter você comigo Peça um beijo Oh, oh, que ilusão Pois tá difícil conquistar seu coração Pois tá difícil conquistar seu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto